Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilunato, esse é o Revisando Projetos e nós vamos conversar um pouquinho sobre iluminação de nicho e iluminação de prateleira. Então, tem um projeto de um... Funciona muito bem como um elemento de decoração. Com a iluminação, valorizamos e deixamos espaço ainda mais encantador para as crianças. E aí, luz muda tudo? Então, o projeto de uma outra Light Tuber, que fez uma proposta com nicho e com uma lâmpadazinha de filamento, né? Então, o que acontece? A gente tem um resultado aqui no próximo slide que a gente consegue observar melhor. Eu entendo que primeiro existe uma questão de escala, né? Essa lâmpada, apesar de ser uma bolinha de filamento, como a gente pode ver aqui, ó. Eu acho que... Não é que ela seja uma lâmpada forte, ela é uma lâmpada de baixo fluxo. Porém, a luz é inversamente proporcional à distância. O que significa... Quando você está muito perto dela, ela estoura muito forte. Então, mesmo uma lâmpada... Isso aqui usa em decoração de Natal, uma opção de aplicações. No alto e tal, super rola um abajurzinho, alguma coisa assim. Mas quando você coloca muito próximo... Tá vendo que ela estoura e a gente perde a leitura disso? Eu acho que pode... Então, assim... Aqui não é para falar que tem coisas erradas. É só para mostrar e pensar outros caminhos. Eu acho que a gente está falando de uma questão técnica, mas que existe uma questão de desenho. E desenho, arte, são escolhas, são caminhos. Então, o que eu entendo aqui? Que às vezes fica um pouco de luz demais, porque as coisas ficam muito próximas. Isso é uma questão de escala em relação a isso. E a ideia é trazer soluções. Então, uma das saídas que nós teríamos seria trabalhar com um spot para a marcenaria, que tem a lâmina do MDF. Você não precisa fazer um nicho. Então, quando você tem aqui essa própria espessura do MDF, é possível você colocar um spotzinho. E você vê, a gente está até com luz natural e continua essa percepção, porque a foto vai equilibrar com a luz de todo o ambiente. A gente tem aqui uma janela aberta, né? Então, realmente, eu acho que a gente pode pensar alguma coisa, porque você não tem a leitura. Então, a gente dê essa primeira sugestão aí, que é um produto do site da Anunato, que é um spotzinho que vai dar aquele... Deixa eu ligar um spot aqui para a gente entender a história, né? Você tem este efeito aqui de facho, né? Deixa eu ver se a gente consegue. O facho mais marcado, né? Uma luz em um determinado local. Então, você cria aquele fachinho. Uma outra possibilidade, deixa eu só mudar o slide, seria o perfil. Deixa eu só soltar as coisas, porque eu estou com um monte de coisa na mão e não consigo mostrar tudo. Então, o perfil de LED, ele vai ter a espessura da lâmina do MDF, para você colocar lá dentro. E aqui vai a fitinha de LED com o difusor. E aí, eu tenho um outro aqui que está ligado, montado, que é um sobrepor, tá? Então, ele tem aqui o adesivo da 3M, e ele é bem fininho. Está vendo? É uma capinha para a fita de LED. Às vezes, quando você não tem... Se você está fazendo a marcenaria, você já encaminha, Você entra no site da www.ilunato.com.br Adquire o perfil a partir de R$31,00. Já temos opções dele montado com fita, com fonte, todas as temperaturas de cor, tamanho de 1 em 1 centímetro, opção dele quadrado, conexão parede-teto, teto-teto. Eu fico duas horas falando. Aí, você consegue já mandar fazer, né? Com a cava, para já vir bonitinho, já para a tua marcenaria. Comprou pronto, já comprou o nichinho e tal, você pode comprar essa pecinha, que se chama fatiata, que é tão bonitinha, já no tamanho adequado, e você só vai colar ali e ter uma luz mais uniforme. Você consegue trabalhar, você tem o regulador de fluxo, e a gente consegue ter o controle desse nível. Porque como é muito pequenininho, tem que ser só uma luzinha suave ali dentro, senão a gente acaba perdendo, talvez, até a leitura das coisas que estão ali dentro. Então, seria uma proposta. Outra ideia que seria mais voltada à prateleira, vamos ver um videozinho para ver o que está rolando. Poxa, a sala de atendimento tinha o foco principal para o trabalho, Mas quem diz que não pode ter diferentes efeitos, criar diferentes cenas para o ambiente? E aí, luz muda tudo? Então, a proposta é uma prateleira em cima, de uma parede a outra, com três spotzinhos. Depois, você só direciona aonde você quer focar. Fácil, né? O que eu acho que a gente poderia pensar de sair daqui? A questão da orientação dos fachos, né? Então, você tem um spot projetando uma luz aqui que não tem nenhum elemento. Um outro mais ou menos nesse quadro e outro um pouquinho para cá. Bom, se esse spot estivesse orientando aqui, a gente tivesse esses quadros bem iluminados, porque, às vezes, tem um pouco de diferença de prateleira de loja para prateleira de residente. Prateleira de loja, você tem que garantir uma leitura daqueles produtos e aí não iria hierarquia naquilo que você quer destacar. Na residência, eu entendo que é mais fácil, porque você vai trabalhar com nível de luminância mais baixo e não necessariamente você tem que ter essa prateleira tão cheia. Às vezes, você pode ter uma coisa com um respiro maior, mas a luz, ela tem que estar falando com isso. Agora, o que acontece? Vocês viram nesse último vídeo? Deixa eu colocar aqui como que é a orientação da luminária. Você só direciona onde você quer votar. Faz, né? Direciona neste sentido. Porém, o que eu acho importante, assim, a gente ter um cuidado com o projeto? A gente tem uma peça que seja orbital, que ela tem esse duplo aro, então ela pode girar, né? Não é só nesse sentido. Porque se você tivesse um spot orbital, um precisione, você consegue direcionar essa luz não só para lá e para cá. Então, eu acredito que é um investimento que vale a pena para você poder afinar isso. E também pensar outras possibilidades de desenho. De repente, eu poderia trabalhar com um spotzinho duplo aqui e pontuar uma coisa só. Você não tem a necessidade de fazer toda a prateleira. Se fosse uma loja, talvez essas manchas escuras pensassem um sistema linear para aí ter uma geral, né? Assim, uma luz de enchimento. Mas para a residência está ok. Então, assim, são caminhos, são possibilidades. A prateleira tem que tomar muito cuidado, porque se você... É muito fácil a prateleira projetar uma luz para baixo, né? Então, isso aí é horrível. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Deixa eu mostrar aqui na minha amostra. Imagina que isso aqui é uma prateleira. Então, é uma mini, mini, mini prateleira. Então, está vendo que ocorre esta sombra indesejável aqui embaixo dela. Como que a gente resolve isso? Com um ângulo de abertura fechado para você... E espaçamento de ataque. Então, você tem que ter espaçamento aqui em um ângulo fechado para jogar luz em cima. Eu estou tapando tudo, né? Então, você tem que ter essa distância aqui para conseguir ter ataque. E eu não vou ter esse ângulo aqui que eu precisava por causa desse armário. Mas eu preciso jogar luz em cima daqui, não embaixo, para projetar essa sombra. Um pouquinho de sombra sempre vai projetar. Só que a sombra tem sombras mais marcadas e sombras mais suaves. Então, sendo uma sombra suave, pequena, não pode ser uma coisa assim tão marcadona. A gente tenta reduzir e projetar a luz para cá para que isso não ocorra. É lógico que você não vai conseguir fazer isso num fogo de gesso. A não ser que você tenha um spot de trilho. Aí já consegue uma situação melhor aqui. E quanto mais espaçamento você tiver, mais fácil é para você conseguir fazer esse ajuste. Então, se você trabalhar com a luz a pino, que é o que ocorre no projeto, porque esse cabinho não vai até lá, você não tem essa marcação da luz aqui embaixo. Só que a gente sempre tem que ter a luz a favor. A pino fica esse efeito panda. Então, dependendo da forma do objeto, é sempre legal uma luz mais oblíqua, que dê mais volume naquilo. A luz de cima é um efeito também. Depende muito do produto que vai estar lá. Então, a iluminação é legal por isso, que a gente tem essas nuances. E, às vezes, no projeto, nem sabe que tem uma prateleira ali. Então, é muito difícil julgar também projetos. A gente sabe todas as interferências que ocorrem no sistema. A gente está aqui só para pensar e propor aqui. Aproveitar para falar do Precisione, que é um spot maravilhoso. Um spot que você tem a opção de simples, duplo, quádruplo, 2700, que é o ultra quente, que eu adoro, 3000, que é o quente, 4000, neutro e 6000. Você tem a opção de 12 graus, que é o ângulo fechado, e 36 graus, que é o ângulo aberto. 11 cores de pintura especial, preto fosco, cobre, dourado, que é essa cor que está aqui, marrom corten, cinza concreto. Opção também dele sobreposto, que é o sofito. Dois anos de garantia, é um nato exigente como você. Super atendimento, é www.ilunato.com.br É ilunato.com.br que você tem frete grátis para o Brasil todo, um super atendimento. Então, deixa um joinha para me ajudar nesse vídeo, clica nessa lâmpada bonitinha para se inscrever no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho